Estamos aqui na palmasa lurdinha, observando os detalhes das vendas. Note que isso é 3 dólares. Não sei se dá pra ver muito bem, mas são 3 dólares e 12 centavos. Vamos dar uma olhada nas frutas de legumes. Abacaxinho. Alho. Laranja. Cebola. Panache. Maçã. Macã. Abobra. Batata. Então, aqui é você e a avó para fazer um comerciado. Muito chique e batata. Boa tarde. Aqui é tudo muito bom, entendeu? A caixa de lá é apenas R$ 5,99. Onde você está, gente? Está situado num lugar muito bom. Não é pra frente da escola. Não dá pra frente da escola. Boa na minha mochila. Boa na minha mochila.